E no Serrão essa é a meta, nós não pega pão careca, se for parte a gente leva Eu passei trajadão com a beca e ela piscou com a xereca, quando eu passei sarrei nela Vou dar o papão pra tu, se tu quiser tomar piro então vem, e hoje eu vou comer sua tcheca Tu vai formar o boldinho na onda, vai sentar pra mim, porque eu tô cheio de tesão e hoje nós fode a vera Tu já deve saber se vou ver o com o JT da Serra, aventura é secreta E quando amanhecer tu volta pro seu condomínio e sai da minha favela E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro, eu só fumo pra na onda te fuder Menina para de marra, eu sei que tu se amarra quando eu passo sarrando em você E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro, eu só fumo pra na onda te fuder Menina para de marra, eu sei que tu se amarra quando eu passo sarrando em você Tá usando lança, e enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de empurre Toma, 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 Obrigado.